Me pediram pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas atravessar era passar com o caminhão uma tonelada de besteira E o que você pudesse imaginar, e o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse, era só pegar o H, pegar o H Me pediram pra atravessar, é de babá que eu fui atravessar aquela fronteira Mas atravessar na ingenuidade era passar com o caminhão uma tonelada de besteira Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Só que você não se toca na hora e é tentado pela grana Arriscar miséria e oportunidade, sua liberdade abre mão de tudo que Deus te deu pra aproveitar Hoje não existe nada melhor nesse mundo do que estar livre É a frase de um amigo meu que pegou onze anos por causa de um deslize Não existe nada melhor nesse mundo do que estar livre Não existe nada melhor nesse mundo do que estar livre Está livre, está livre, está livre, está livre Está livre, está livre, está livre Não existe nada melhor nesse mundo do que ser, você mantem E pedindo pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas a travessar era passar com um caminho e uma tonelada de besteira E o que você pudesse imaginar, e o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Se tocasse antes de entrar em cana, pra não te bacana e ver as casas Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Exemplos, 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 exemplos pra estar livre Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Não existe nada melhor no que está livre Não existe nada melhor no que está livre Não existe nada melhor no que está livre É livre, é livre, é livre, é livre E está livre E está livre E está livre E está livre